Nós vamos conhecer agora uma história fascinante de uma pessoa que teve coragem de mudar o rumo da própria carreira profissional. Aqui está a Cássia ao meu lado e a Cássia viveu 14 anos trabalhando no mercado da odontologia como dentista. E de repente ela mudou toda essa trajetória e hoje está atuando em uma área bem diferente. Mas antes de nós falarmos do hoje e do presente, nós vamos voltar um pouquinho ao passado, Cássia. Há oito anos você decidiu dar uma guinada muito grande na sua vida, mas lá atrás, quando você escolheu a odontologia, qual foi a sua motivação? Bom, eu era muito jovem ainda, meu pai era dentista também, e eu acho que o fato de ele ser dentista me influenciou muito. E eu acabei cedendo e fiz vestibular para odontologia. E quando eu estava já no sexto período, eu já tinha minha clínica pronta, me esperando para começar a clínicar. E tem um detalhe interessante, porque você é filha mais velha e isso deu a você um peso maior de levar a continuidade da carreira do seu pai se tornando também dentista. Foi algo meio inevitável. Você era de uma cidade do interior onde a tradição do seu pai como profissional devia ser muito forte, né? É verdade. Ele era o dentista mais respeitado da cidade, tinha uma clientela grande e eu era jovem demais. Quando eu fiz vestibular, eu tinha só 16 anos. A gente fica muito confuso na hora de tomar essas decisões. E a facilidade de herdar uma clientela, de ter o apoio do pai nessa profissão, me seduziu no curto prazo, né? E eu acabei cedendo. Como foi que você começou a se sentir incomodada ali no consultório de dentista? Quanto mais o meu consultório ficava cheio, mais o meu incômodo crescia. Porque eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir. E imagine o que é você conversar com um paciente que não diga que de borracha. Ele não pode responder. Boca aberta, só você fala, né? Sem interação nenhuma. E aquilo começou a me incomodar muito. Mas a gente tem dificuldade, principalmente, de admitir pra gente. Só que chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu não posso passar a minha vida fazendo isso. Eu estou infeliz aqui. Eu não quero morrer assim. Eu tenho outras coisas pra viver e pra fazer. E aí eu comentei com o meu então marido na época. Eu compartilhei isso com ele. E ele fazia, começou a fazer um MBA. E chegou um dia lá em casa com um folder de um MBA executivo de negócios, com concentração na área de saúde. Quando eu vi, eu falei, é aí que está a minha oportunidade. Eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu me senti seduzida pelo curso. E aí você se matriculou. Um belo dia na sala de aula, aconteceu, gente, uma coisa muito interessante. Ela foi chacoalhada por uma pessoa que percebeu que Cássia estava no lugar errado. Porque o segredo do sucesso são as pessoas certas, mas nos lugares certos, né, Cássia? Sem dúvida. As oportunidades surgem pra ajudar a gente a refletir e sair do ponto de conforto. Um belo dia, o meu professor de gestão estratégica me interpelou na sala de aula, diante de 35 alunos, todos gestores, representantes, até presidentes de grandes corporações. E ele me disse, escuta, você aí, Cássia, eu quero entender o que você está fazendo aqui. Você está destoando essa turma, você não combina com ninguém. O que você veio buscar aqui? E aí eu disse, olha, eu vim buscar resgate da minha felicidade. Eu quero uma outra oportunidade. Eu quero mudar de área. Eu não sei bem o que eu vou fazer. Como é que você se sentiu naquele momento ali, diante de 35 colegas, né? Em algum momento você foi confrontada com a sua escolha. Parecia que você estava inadequada. E até em algum momento perturbando aquela turma, mesmo que estivesse em busca da sua felicidade. Você deve ter ficado envergonhada, né? É, pra ser sincera, foi um desabafo que me deixou aliviada. Porque pela primeira vez eu estava verbalizando uma coisa que me atormentava só internamente. E isso me favoreceu, essa sinceridade me favoreceu. Porque 15 dias depois, ele chegou na sala de aula e me disse, eu preciso falar com você. E no intervalo, ele me interpelou dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma oportunidade de trabalho pra você. Eu falei, não brinca. Em quê? Aí ele disse, é na área comercial. Nós adquirimos uma franquia americana de uma agência de home care. E precisamos de alguém pra ser representante comercial. Eu disse, mas eu nunca vendi nada. Como é que eu vou fazer isso? Ele falou, não. Você vai passar por um processo seletivo. Mas eu acho que é a sua cara. Você tem facilidade de interagir com as pessoas. E você tem networking. Na época, meu pai não entendeu nada. Porque eu transferi os meus clientes pra noite. Meu consultório tinha movimento. E fui abraçar essa oportunidade. Durante dois meses, eu procurei no mercado, cumpri a minha missão, meu trabalho. E ao final de dois meses, eu fui promovida a gerente comercial. E aí, chegou a encruzilhada na minha frente. Foi quando eu decidi fechar definitivamente meu consultório. Porque eu descobri o que eu queria fazer. Quem trabalha na área comercial lida com gente. E aí, eu percebi que ali eu seria feliz. Essa história é muito bacana. E nós estamos aqui, eu quero explicar pra vocês, por que nós estamos em uma sala de aula. Porque dar aulas, ser professora, se tornou uma outra tarefa. Um outro desafio na vida da Cássia Morato. Então, ela hoje dá aula pra cursos de pós-graduação na área da saúde. Claro, aproveitando o conhecimento que ela tem da odontologia. Foi dentista durante 14 anos. Mas também usando a questão didática que você aprendeu na área comercial. E os novos conhecimentos como gestora. Qual que é o prazer de estar na sala de aula praticando uma profissão completamente diferente da anterior? Olha, lecionar me preenche de satisfação, porque é um processo de troca. Eu não ofereço conhecimentos ao aluno. Na realidade, além disso, a gente faz uma reflexão conjunta. E como eu atuo em organizações, a academia vem só complementar a minha atuação. Agregar uma visão de ponta ao meu trabalho. E eu me realizo através dos alunos. E além de professora, Cássia Morato também se tornou consultora de empresas nessa área comercial. Atuando de forma estratégica, principalmente na identificação de mercado. Empresas que queiram personalizar produtos, segmentar produtos ou serviços e encontrar nichos especiais de mercado. Esse se tornou o seu trabalho, que é uma visão muito diferente de ficar lá com aquele motorzinho no dente dos seus clientes. É verdade. A minha atuação nas organizações hoje me dá a oportunidade de ter uma visão mais ampliada. Porque além do mercado de saúde ser um mercado estritamente voltado para serviços, ao ter contato com indústrias, e as indústrias hoje estão muito preocupadas em oferecer diferencial nos serviços. É fortalecer esse vínculo com o cliente. Trazer o cliente, fazer o cliente sentir que ele é único. E quando você oferece serviço, que é o caso da saúde, a gente já tem essa preocupação desde o início. Agora, Cássia, você trocou certo pelo duvidoso. Um faturamento bom, você já tinha uma clientela muito grande, muito respeito no mercado. Você ganhava muito bem para ganhar quase nada, fazendo uma troca muito incerta e muito perigosa. porque você não tinha certeza se daria certo, apesar de estar motivada pela sua busca de felicidade. Valeu a pena passar por tudo isso? Não tenho a menor dúvida. Todos os dias eu me olho no espelho e fico super feliz. Orgulhosa mesmo de ter tido essa coragem, porque é uma aposta. É uma aposta e você precisa estar muito convicto do que quer. Porque senão você sucumbe. Porque o mercado te seduz, a família te pressiona, a sociedade te questiona. Se você não tiver muito certo de que você está ouvindo o seu coração, você sucumbe e volta atrás. Mas vale a pena cada pedrinha que você tirou do caminho, né? Não tenho a menor dúvida. A minha satisfação, as minhas perspectivas. E embora eu trabalhe muito hoje, eu não me canso. Eu não sinto o desgaste que eu sentia na segunda-feira de manhã, ao me levantar, dizer para mim mesma. Puxa vida, eu vou ter que ir para o consultório de novo. E hoje você diz o quê? Estou indo em conquista da minha felicidade. Que alegria. Eu vou ser útil fazendo o que eu gosto. Eu posso oferecer, portanto, o que existe de melhor dentro de mim.